Meio dia e quarenta e nove é a hora do cenário policial, o mundo do crime em destaque a partir de agora aqui no nosso Jornal VIP com o oferecimento deste maço de parceiros, está em destaque por aqui, Despachante Titico, por lá o documento sai na hora, já sai do Titico com o documento na mão. Centro de treinamento Clube de Tiro Winchester em Itapema, vale a pena conhecer, Poço Chiquinho com uma nova conveniência aqui em Tijucas na região central da cidade, Energiluz e Energiluz Design em São José e Poço de Atendimento aqui em Tijucas. Manecar consórcios e também veículos, por lá tem várias oportunidades para você ter o seu carro novo e aí como eu já falei tem o Titico Despachante por lá, já vai na Manecar, já sai direto, vai lá no Titico, já sai com o documento na hora, tudo muito rápido e prático Despachante Titico. A gente começa com informações do cenário policial atualizando essa notícia lá do município de Itapema que foi destacada e detalhada ontem pela polícia militar, olha só, criminosos furtaram um carro durante a madrugada do último domingo e algumas horas depois desse crime capotaram este automóvel. Algumas testemunhas que presenciaram esse acidente que ocorreu por volta das 7 e 15 da manhã, então era bem cedinho, disseram que tinham quatro pessoas no veículo e que eles fugiram logo após o acidente. Abandonaram o veículo nessa localidade do canto da praia, nas proximidades do mirante e deixaram o local. Um desses ocupantes, desse automóvel, estava com o braço engessado, então a polícia tem essas informações, algumas outras informações apuradas com testemunhas e pessoas que presenciaram esse acidente que aconteceu logo cedo. O carro ficou capotado nesta área de vegetação nas proximidades do mirante do canto da praia em Itapema. O carro havia sido roubado algumas horas antes e o proprietário foi informado desse acidente envolvendo o automóvel que havia sido levado, então, algumas horas antes lá no município de Itapema, um Volkswagen Fox que tinha placa de ouros em Santa Catarina. E a gente continua com mais informações. Dessa vez, a gente sai dessa última madrugada e vem pra essa madrugada, algumas horas atrás, a polícia prendeu três homens suspeitos de arrombar uma lanchonete e também de furtar bebidas alcoólicas. Olha, foram levadas garrafas de cerveja, foram levadas também garrafas de vinho e logo após esse furto, esse arrombamento que aconteceu durante a madrugada em Bombinhas, um funcionário alertou o proprietário do estabelecimento sobre o crime, aí o proprietário do estabelecimento acionou a polícia militar que esteve no local, viu alguns dos detalhes deste crime, a polícia encontrou marcas de sangue que indicam que os autores podem ter se ferido durante este arrombamento, até porque era uma porta de vidro que foi danificada, e aí durante rondas, nas proximidades da avenida principal ali do município de Bombinhas, localizaram três homens com garrafas de cerveja da mesma marca que foram levadas lá da lanchonete e também com garrafas de vinho. Claro, o trio foi abordado, a polícia perguntou a origem dessas bebidas, um deles informou que havia ganho essas bebidas da sua própria mãe e tinha diversos ferimentos, algumas lesões na mão, outras lesões no pé, que indicam essa possibilidade da autoria. Aí o trio foi detido e foi encaminhado para a delegacia de polícia civil como suspeitos deste crime que ocorreu nesta madrugada lá no município de Bombinhas. E a gente segue com mais informações, olha esse caso que a gente vai ver agora do município de Porto Belo. A polícia militar prendeu um homem de 35 anos, acusado de esfaquear um adolescente de apenas 15 anos pelas costas. Esse caso é um caso bastante delicado, aconteceu no município de Porto Belo, envolve adolescentes, segundo a polícia militar. Este homem, o possível autor desses golpes, disse que a sua filha de 13 anos, ele foi até a sua residência e encontrou a filha de 13 anos com esse rapaz de 15. Eles tinham um relacionamento há algum tempo, mas não estavam mais namorando, segundo o relato do autor. E esse possível autor desses golpes de faca diz que entrou em luta corporal com o garoto, mas negou que havia o agredido com a faca. Porém, o corpo de bombeiros foi acionado, prestou atendimento a esse jovem de 15 anos e aí foi identificado que havia uma lesão possivelmente provocada por uma faca na região das costas. Então, é um caso muito sério, envolve relacionamento de menores de idade e que termina com um desses jovens, um adolescente de 15 anos, com um grave ferimento nas costas, possivelmente provocado por uma faca. O homem, claro, mesmo negando essas acusações, foi preso em flagrante e aí o assunto virou caso de polícia e a polícia civil investiga esse caso lá no município de Porto Belo. Seguindo com informações nas ocorrências policiais de hoje, gente, nós vamos falar de um caso revoltante. Se tem solidariedade de um lado, no município de São João Batista, com tanta gente contribuindo, participando de doações, arrecadação de donativos, por outro lado, tem gente que entra em centros de distribuição desses donativos e comete furtos. A gente vai mostrar agora o caso do ginásio de esportes do Manecão, que sequer havia sido inaugurado, foi liberado justamente para essa ajuda, para esse apoio na triagem de calçados e também de roupas para as vítimas da enchente, foi invadido, foi arrombado nessa madrugada e foram furtados diversos itens aí de energia elétrica, fios de energia, lâmpadas, enfim, tudo isso a gente mostra agora para você aqui nas ocorrências policiais. Bom dia, pessoal. Amanhã, no dia 6 de dezembro, estou aqui com a Denise no Manecão, que é o centro de distribuição e triagem de roupas. Ela está fazendo um trabalho voluntário aqui, incansável. E nessa manhã a gente foi surpreendido com uma notícia muito triste. O ginásio durante a noite foi arrombado e pessoas mal intencionadas entraram aqui dentro para roubar lâmpadas, fios, destruíram uma parte da estrutura elétrica, amassaram eletrocalhas e levaram alguma coisa de material elétrico. É muito triste, no momento que a gente está passando em São João Batista, fazendo esse trabalho voluntário, cansado, estressado e tentando ajudar as pessoas a recuperar um pouquinho da dignidade na vida delas, aparecer pessoa mal intencionada para fazer esse tipo de atitude. Denise, o que aconteceu? Então, na manhã de hoje, por volta das 7 horas da manhã, a gente chegou aqui e já percebeu a porta arrombada. E ao visualizar o local, a gente já percebeu que alguns fios tinham sido furtados, outros arrancados, as caixas tentaram furtar, as caixas de energia elétrica. E a sensação é de muita tristeza, né? Além de tudo que vem acontecendo, a gente está aqui, estamos com o pessoal voluntário tentando ajudar, né? E causar um pouco mais de alívio para essas famílias e a gente se depara com uma situação dessa, é muito triste mesmo. Então, fica aqui o registro, fica aqui a tristeza e a decepção por parte da equipe da Prefeitura e com certeza por parte de toda a comunidade de São João Batista, porque a gente acredita que a grande maioria da população é uma população honesta, ordeira e que quer o bem de todo mundo. E a gente fica decepcionado com essas pessoas que se aproveitam um momento de fragilidade para fazer o mal. Que absurdo, né, gente? Eu acho que revolta é pouco para descrever um caso como esse em São João Batista. Enquanto tem tantos voluntários trabalhando, atuando para ajudar as vítimas dessa enchente, tem gente cometendo um crime como esse caso que a gente acaba de acompanhar, para que as autoridades consigam agir nesse caso e identificar os autores desse crime que infelizmente foi ocorrido em São João Batista. E o quadro Ocorrências Policiais de hoje, que tem um oferecimento desse timaço de parceiros na nossa tela interativa vertical, Winchester Clube de Tiro, Despachante de Tico, Posto Chiquinho, parceiro aqui do nosso Ocorrências Policiais também, a Energiluz e a Energiluz Design, e fechando esse timaço de parceiros com maneiras de veículos e consórcios, o quadro Ocorrências Policiais fica por aqui, mas continue conectado, ainda tem mais Jornal VIP pela frente.